Música Não viu o primeiro tempo, cara? Não viu, tá? Não vi, eu cheguei agora, tô vendo o segundo tempo agora Mas pode comentar o jogo lá em São Paulo, né? Tá bom lá em São Paulo, né? Tá lá em São Paulo, tá bom, né? Tá feliz, né? Tá tudo pro Figueira Música